Música Inaudete sempre teve como inspiração o seu pai poeta popular Luís Amorim. Em sua discografia ela gravou duas músicas que foram composições dele, Flor de Maracujá e Chega de Promessa. Em março deste ano, o cordelista e compositor foi homenageado pela UEPB. Ao seu lado, a filha, que falou da relação com o pai ao Itararé Notícias. A firmeza no olhar de quem muito já contribuiu com a população paraibana ao longo da vida, seja como policial militar, delegado e principalmente como um mestre da cultura. Eu usava como cantador de viola, eu usava muitas vezes a minha viola viajando. Depois passei para a polícia militar. Aí fiquei uns 15 anos só servindo ao povo, trabalhando. Depois fui transferido para trabalhar nas cidades. Na poesia, no repente, ao som da viola, como cordelista e principalmente compositor de dezenas de canções, Luís Amorim chega aos 90 anos com um valioso legado para a cultura paraibana. Eu quero a minha feira feita que tenha de tudo, macarrão, carne, tempero, postela e miúdo. Eu quero a minha feira feita que tenha de tudo, macarrão, carne, tempero, postela e miúdo. Com direito à festa e homenagem, o aniversariante se deparou com a surpresa ao lado da filha mais velha, a cantora Inaldete Amorim. Para mim é motivo de muita felicidade, muita alegria, de muito orgulho. Eu era o gravador dele, né? Ele fazia as músicas e dizia, vem cá, me fez aprender. E eu nunca tanto aprendia, né? Aí daqui a pouco ele dizia, eu fiz uma música, fulano. Vem, Inaldete, cantar. Aí eu ia cantar para a pessoa escutar. Então eu era o gravador dele, porque na época, embora eu esteja muito jovem, tudo era difícil, né? Inspiração e incentivo para a filha, Luís Amorim também colaborou com o repertório de Inaldete nos palcos. Essa eu cantava na criança, tá no meu primeiro vinil e sempre nos shows eu canto, é... Ela tem cheiro da flor, do pé de maracujá, se eu não morrer de saudade, no mês de festa eu vou lá. Ela tem cheiro da flor, do pé de maracujá, se eu não morrer de saudade, no mês de festa eu vou lá. Ao longo de 2020, a Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Estadual da Paraíba está homenageando artistas paraibanos, entre eles o poeta Luís Amorim. A UEPB, com muita gratidão pelo legado que Luís Amorim, enquanto poeta, compositor, muitas músicas de grandeza da nossa região, ele também, violeiro, né? Poeta popular. Então tudo isso soma um legado de grandes histórias na cultura popular de raiz. E aí está o poeta Luís Amorim, a vontade entre os amigos. Nem mesmo o peso dos 90 anos tira a leveza de quem nunca abriu mão da arte. Mas não deixe de trazer feijão mulaquinho, cinco quilos de tosinho do suíno louco. Eu sou, assim, um pouco suspeito para falar, porque eu conheço, desde que eu era criança, que comecei a vida musical me apresentando no auditório da Rádio Barborema, juntamente com Inaldete. Nós éramos criança. Então, desde esse tempo que eu conheço o Luís Amorim, é talento puro. Então, talento puro, você não tem muito o que falar. Luís Amorim é um legado para nós. Inclusive, já passamos noites e noites no Parque do Corvo, fazendo o verso, fazendo poesia, dando moto. Ele tem uma facilidade muito grande do improviso. E história popular e cultura nordestina é domínio geral. Luís é uma legenda, né? É todo mundo que chega a essa idade que ele chegou. E aí a gente só tem a agradecer, primeiramente, a Deus. E, segundo, ele está aí junto com a gente. Emoção que os familiares fazem questão de expressar. Luís carrega com orgulho o nome do avô. Carlos admira também toda a trajetória do pai, contribuindo com a segurança pública. Sou muito gratificante e feliz de ter dado isso e estar participando hoje os 90 anos dele, né? Então, orgulho, né? Demais. Um orgulho inesquecível. Eu acredito que todo filho que puder abraçar seu pai em vida, dar cheiro nele todos os dias, isso é o mínimo que nós podemos retribuir. Principalmente meu pai, que foi delegado em mais de 30 cidades da Paraíba e repentista, mais de 200 músicas por aí. Durante a homenagem à trajetória de Luís Amorim, que nasceu em São Sebastião de Lagoa de Roça, em 16 de março de 1930, foi apresentada ao público. Gratidão que o poeta resumiu no sentimento de felicidade. Está feliz, então, em comemorar 90 anos? Tenho aqui, completei hoje 90 anos e estou muito feliz. Na juventude, Naudete começou a gravar os primeiros discos. Entre LPs e CDs foram inúmeros. Além disso, ela também fez participações em trabalhos de outros artistas. Entre os sucessos da cantora estão Jeito de Amar, composição de Edmar Miguel, Na Corrente do Amor, de Antônio Barros e Cecel, e Jeito Dengoso. Criado por Nando Cordel para a cantora. No Arraial Itararé de 2018, o grupo As Favoritas do Forró prestou uma homenagem à artista, cantando junto com ela a música Corrente do Amor. Eu queria convidar uma pessoa muito especial para cantar uma música com a gente. Faz parte das favoritas, Inaudete Amorim. E eu, Mamos, viu? Eu vim para a Corrente do Amor. Desamarrada na Corrente do Amor. Apaixonada na Corrente do Amor. Com minha sentença, me somou a minha crença do meu coração O meu voz de pisou foi logo me julgando Me convidando de uma vez a uma vez de paixão Agora em sorpresa, sem direito de andar Como uma criatura criada, seu criador Eu vivo acolhedrado, agora eu tento te amar Porque tô amarrada na corrente do amor Eu vivo acolhedrado na corrente do amor Presa amarrada na corrente do amor Apaixonada na corrente do amor Quem me agrada na corrente do amor Eu vivo acolhedrado na corrente do amor Eu vivo acolhedrado na corrente do amor Apaixonada na corrente do amor Embriagada na corrente do amor Hoje foi minha sentença, foi minha sentença Aprecionou a minha crença do meu coração Me derrubou de pisou foi logo me julgando Me condenando de uma vez a uma vez de paixão Agora em sorpresa, sem direito de andar Como uma criatura criada, seu criador Eu vivo acolhedrado, agora eu tento te amar Porque tô amarrada na corrente do amor Eu vivo acolhedrado na corrente do amor Desamarrada na corrente do amor Apaixonada na corrente do amor Me ligado na corrente do amor Eu vivo acolhedrado na corrente do amor Desamarrada na corrente do amor Apaixonada na corrente do amor Me ligado na corrente do amor Uh! Bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho Bem, não tava no script, né, Ana Paula me chamar Mas a gente não conhece de longas datas E essa música foi um dos meus maiores sucessos Eu gravei ainda em vinil, eu sou do tempo de vinil, viu Ela é de Antônio Barros de Cecel E marcou muito a minha vida E Ana Paula canta sempre nos shows, né Sempre, sempre Então eu não podia deixar de estar aqui e prestigiá-la Vamos ao intervalo e no próximo bloco a gente mostra Como foi o último show de Naldete Amorim no Parque do Povo Mas antes, mais música com a cantora Dona Rita Se a veste não Vem cá, Henrique Que a boinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta da tua casa Se a veste não Toda a caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue o teu compasso Inexoravelmente, chega lá Se a veste não Observe quem vai subindo a ladeira Seja preciso Seja na bandeira É de volta Pra ir mais alto vai Vem que lhe soar Oh, Eloísa Oh, Eloísa Oh, Chalalalalalalala Oh, Chalalalalala Oh, Chalalalalala Oh, Coisa boa na hora Vamos falar Oh, Chalalalalala Oh, Chalalalalala Oh, Chalalalalala Lindas as horas Nessa noite de São João E na cima Nenê, nenê Que preço vejo O que aconteceu Tanta luz que querendo Tu vem ficar mais Oh, nenê Nenê, nenê Me dá teu coração Eu caso com você Nessa noite de São João Basta ver Com o bistão mael Injeitada Sem amor Vem depressa Me abraçar E por toda a vida Nunca mais nos separa Tira-tira-tira-tira Tira-tira-tira-tira Tira-tira-tira-tira-tira Obrigada, gente!